Olá, tudo bem? Aqui é a Andresa. E hoje nós vamos continuar falando sobre consciência de prosperidade e o pensar quântico na manifestação da realidade. Então, no outro áudio, eu falei um pouquinho sobre alegria, que antes de você ficar rico, você deve ser feliz, que é no estado de alegria que nós nos tornamos co-criadores. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre as nossas experiências de alegria, de tristeza, de fracasso, de fortuna e de pobreza, como isso tudo está influenciado com esse nosso estado de ser. Que todos esses eventos são aparentemente coisas que nos acontecem, mas em um nível mais primordial. Nós fazemos tudo isso acontecer na nossa vida, um pouquinho mais a fundo. Claro que consciente, ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser triste, ninguém quer ser infeliz. Mas saiba que nos 95% dos teus padrões de condicionamento, na tua mente inconsciente, você está criando a sua realidade. Mesmo que você não acredite, você está criando a sua realidade nesse exato momento, de forma inconsciente. E eu vou lhe dizer uma coisa, na minha experiência, a melhor maneira de limpar o subconsciente é se tornar atento a quem você é e quais são os teus hábitos que te influenciam de forma positiva e os hábitos que te influenciam de forma negativa. Então, quando você se torna consciente, quando você se torna observador, atento ao teu dia a dia, você consegue sair desses 95% que a tua mente subconsciente está agindo e criando uma realidade que você não quer, que está se expressando aí na sua vida e que você não quer. E o fato da tua mente subconsciente estar criando isso não quer dizer que você seja uma vítima da tua mente subconsciente, não. Você decide consciente o que você quer escolher. Você decide consciente a mudança. Então, você só tem que estar atento. Mas vamos, então, falar sobre essa mente consciente. O fato da mente consciente, dos 5%, ela vai criar as impressões no teu subconsciente. E faz isso através da repetição. Para mudar aí o teu subconsciente, você tem que repetir algumas informações. Através da repetição, você transforma aí o teu subconsciente. A repetição é o poder. A concentração também é o poder. O teu subconsciente, ele não entende. Ele só aceita as afirmações. Então, tudo que a tua mente consciente cria de impressões, o teu subconsciente aceita como verdade. Isso tanto de forma negativa como de forma positiva. Então, a vida, nossa vida, a tua vida, é a mente se expressando. A sua realidade exterior é a parte mais densa da sua mente. A realidade que você vive hoje é a parte mais densa, que você não está enxergando, que está na sua mente subconsciente. E por isso que muitas vezes você não está entendendo. Porque pense bem, todas as informações que estão armazenadas na tua mente subconsciente ao longo da tua vida, muitas coisas você não lembra, mas você já está habituado e condicionado a fazer. E isso cria a tua realidade. Então, como pensar e falar para que o universo entenda você? Essa é a grande pergunta. Como falar e pensar para que o universo entenda você? Porque através dessa pergunta é que você vai criar toda a sua realidade. Então, você tem que aprender a entrar em sincronicidade, sincronicidade com o universo, que é quando eu penso em algo e o mesmo vem ao meu encontro sem esforço algum. Você já deve ter vivido isso em algum momento da sua vida. Então, a vida vai expressar os seus pensamentos na tua realidade física. Saiba que expressar é fazer, saber, é declarar, é articular, é comunicar, é transmitir. Então, a vida vai se expressar. E o teu estado de riqueza externa é somente uma extensão desse estado de riqueza interior. E o fato de você estar inconsciente, ou seja, não estar concentrado sobre qualquer assunto ou sobre o modo que você pensa, como você fala, como você sente, vai afetar aí a sua realidade. E também afeta as outras pessoas que estão ao teu redor. E na medida que os teus pensamentos, eles começam a ficar claros e não mais contraditórios e concentrados, os teus resultados, eles vão se acelerar. Algo deve ficar claro sempre pra você. Você tem que ter clareza nos pensamentos, clareza daquilo que você quer. E durante o dia não deve colocar aí a tua mente escassa ou a tua mente pobre em ação. Como é ter essa clareza? E eu digo isso porque eu acompanho muitas pessoas. E eu percebo que... Vamos pegar um exemplo aqui da terapia da riqueza, lá do portal, lá de assinatura. Um dos primeiros exercícios é escrever, fazer um exercício lá, que é bem desafiador, que eu peço logo no início, que é escrever sobre a vida que se quer, com as perguntas certas, com as imagens certas. E eu vejo que muitas pessoas que começam, elas se sabotam no meio do caminho porque elas não conseguem manter aquela imagem daquilo que ela quer na mente. Ela não consegue a concentração. E por que ela não consegue? Porque a própria mente mente, o diálogo mental faz com que ela não se sinta merecedora, faça com que ela não creia no seu alto valor, não concentre a sua mente. Então ela sabota todo o crescimento porque não consegue manter fixo aquele olhar, colocar aquela imagem na sua mente, porque essa mente escassa, essa mente pobre, entra em ação. E é sobre isso que eu vou falar agora. Essa mente escassa, essa mente pobre, ela entra em ação, impede que você viva a alegria, viva o seu bem-estar. E isso não é uma terceira pessoa, gente. Essa mente pobre, essa mente escassa está dentro da tua mente. Talvez você não perceba porque você está no diálogo mental, todo o tempo. Então o que essa mente pobre faz muito? Ela reclama muito. Reclama muito, muito, muito. Uma pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela se queixa muito. Ela não assume a autorresponsabilidade pela sua vida, pela sua mente. Não está no controle. Vamos tirar essa palavra controle. Não está observando o que a mente está falando para ela todo o tempo. Ela pensa mais no mundo do que pensa em si mesmo. Porque ela aprendeu a negar o seu alto valor. Então ela tem que fazer pelos outros antes de fazer por si mesmo. E aí que está a questão dela expressar a vida que ela não quer. A mente pobre, ela se subestima, ela acha que não tem valor, ela acha que ela não consegue. Ela se rejeita. Ela faz tudo para os outros, não faz nada para ela. Ela não se sente merecedora, por isso que não sente alegria. Julga-se e julga todos os outros ao seu redor. Vive em constante insatisfação. Sabota o seu crescimento. Se vitimiza. E saiba que pobreza é não crescimento, é estagnação. Porque a prosperidade, uma consciência próspera, é fluxo, é movimento, é criatividade, é criação. Então como eu falei lá, pega alguns alunos da terapia da riqueza que começam logo no início do curso. Não conseguem ir adiante porque não conseguem manter a mente fixa naquela imagem que ela criou. Porque muitas vezes não se sente merecedora. Não se sente digna daquela vida que ela escreveu ali. E ela mesmo sabota o seu crescimento. Porque saiba, o universo dá para você aquilo que você expressa em seus pensamentos. Imagens a maior parte do tempo. Por isso que o segredo da abundância, da prosperidade, é se concentrar no estado de alegria. É buscar estar alegre a maior parte do tempo. A alegria é a linguagem universal do universo. O sofrimento, quando uma pessoa sofre, quando ela não consegue levar adiante seus projetos, quando ela não consegue levar nada adiante da sua vida, é porque está mostrando que existe uma falta de harmonia. porque o sofrimento serve para isso, para demonstrar que a forma de pensar da pessoa está incorreta. E o outro ponto que eu quero ressaltar aqui contigo, sobre a mente insatisfeita, que vive na insatisfação, ela também faz com que você entregue para o universo essa insatisfação e receba mais insatisfação. E não consiga se conectar com a verdadeira alegria. E o que tem que fazer para acabar com essa mente insatisfeita? Mudar a atitude interior. Muda a atitude interior. Na outra aula eu falei, mude o padrão. Respire fundo. Profundamente. Enxergue a beleza da vida em sua totalidade. Agradeça pelo momento presente. Porque é o único momento que existe agora. Manter uma atitude de gratidão e manter um estado de presença faz com que você receba mais daquilo que você está sentindo, que você está agradecendo. Mude a causa e não o efeito. A causa é o pensamento. E o físico é o efeito. Você sabe que quando você muda essa forma de pensar, você transforma a sua vida. E para isso você tem que observar o que pensa e sente a todo momento. E quando você faz isso, você transforma totalmente a sua vida. E a meditação é um grande caminho para você fazer isso. Para estar consciente. Aprender a meditar de forma correta. E estar consciente daquilo que você pensa e sente. A meditação é alcançar a vastidão da mente. E através desse silêncio é que você encontra a verdadeira alegria. É somente com silêncio que você encontra a verdadeira alegria. E onde existe alegria, existe a criação abundante. E através desse silêncio você se conecta com a alegria. Saiba que hoje, se você por algum motivo está vivendo de uma forma triste, você está infeliz, você tem que dar uma nova interpretação para a sua vida. Fazer com que a sua mente interprete a vida de uma forma diferente. Ressignificar. Ressignificar. Porque quando você ressignifica, você muda completamente. Porque a vida trabalha ao nosso favor e não contra nós. E quando você ressignifica os problemas que acontecem na sua vida, você vai para um estado de gratidão. E o silêncio mental começa a entrar na sua vida. E através dessa paz, desse silêncio, você encontra a alegria mais profunda. E é aí que você começa a se tornar o co-criador da sua realidade. Não pense que a sua mente vai parar. Você sempre vai ter muitos pensamentos. Mas é não agarrar os pensamentos. É deixar que eles parem. O problema acontece quando você agarra os pensamentos. Quando você acha que você é os seus pensamentos. Então, quando você solta os seus pensamentos. Você deixa eles passarem. Você começa a encontrar essa paz. Essa tranquilidade. Essa vastidão da mente. E é onde você encontra a verdadeira alegria. E nessa verdadeira alegria. Você encontra a sua paz. E é onde você começa a co-criar aí toda a sua realidade. E criar aquilo que você realmente quer aí na sua vida. E não mais criar de forma inconsciente. Agora, no próximo áudio aí, nós vamos falar sobre como dar um salto quântico. Como mudar. Estamos abordando aqui como é uma mente. Como a mente funciona. E vamos para a próxima aula. Nós vamos falar como desenvolver esse pensamento quântico. Como dar esse salto quântico. Para você realmente criar aquilo que você quer da sua vida. Se você gostou aqui do vídeo, curte, compartilhe. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. E nos encontramos aí na próxima aula.